Essa raba mexe muito vejo rebola Minda linda chupa tudo depois rebola Vestida na grife só de gude e pago tudo depois quer me dar Depois quer me dar, depois quer me dar Essa raba mexe muito rebola Minda linda chupa tudo depois rebola Vestida na grife só de gude e pago tudo depois quer me dar Depois quer me dar, depois quer me dar Sua amiga também quer me dar Juro não quero ser assim O Davi quando vivo não vai faltar meu flow E muito menos o meu green Juro não quero ser assim Ultimamente o Diva em facim Pegue fila mais sujeiro os talha mirim Maceió no topo 4 anos matando MC ruim E não vou parar aqui Vai querer minha barra e meu altar Invejando sempre percebi Só bala de prata pra matar Bola no final pra ver teu fim Madrugando é noite pra ganhar Cabeça na mira na epigurro sou saci Quero vir chamar um poeta e desfra Já não sei o ferro mano nem tô mais aí Só pano da Nike e um Kunk pra fluir Sali as onze horas voltei só no mês que vem Ela diz que eu sou livre e não consegue viver sem Liguei o meu J5 e vi surtando meu neném Viu na foto no rolê e perguntou quando que eu volto Não me assume quer ter voto e essa praia que não fecha Blanche de maçã pra chauri que é uma couro de cereja Tô deixando ela no ponto tá molhada e eu sei bem Vamo clonar lá em casa, tô católico e umas brigas Eu se parte rafilar, mas prefiro meu confesso Me impedem puxar da peça, interesse nós converses E eu não tô com pressas Vou ligar pra ela todo dia antes mesmo de morrer Ela não supera e não me esquece Tá arrependida, me vendo na sua tv Você passa a crer, um Davi MC saiu do zero pra vencer Essa raba mexe muito, vejo ré-bola Minas lindas, chupa tudo depois ré-bola Vestida na grife, só digo te pago Tudo depois quer mirar Tudo depois quer mirar Essa raba mexe muito, ré-bola Minas lindas, chupa tudo depois ré-bola Vestida na grife, só digo te pago Tudo depois quer mirar Vem Vestida na grife, só digo te pago Tudo depois quer mirar Obrigado por assistir.